Gente, essa semana eu recebi um pedido no celular, no WhatsApp, me perguntando se eu tinha vídeo do coração de renda francesa. Tenho sim, viu? Eu fiz ele assim, ó. Olha que lindo. Eu fiz ele na pérola número 8 e no miçangão. Mas quem não tiver o miçangão, pode substituir pela pérola 4, tá gente? Gente, que o pessoal tá me perguntando, Magnani, eu posso substituir qualquer trabalho que eu fizer com miçangão? Vocês podem substituir, sim. Pode usar a pérola 3. Às vezes pode dar alguma diferença no tamanho aqui, né? Mas você pode usar a pérola 4. Se não tiver, tá pessoal? Vocês usam o material que vocês têm em casa. A pérola assim, a 4. Olha que lindo, gente. E essa manta, o que eu mais gosto dela, eu fiz uma pra mim. Ela é super confortável no pé, não machuca, muito linda mesmo. Eu acho que se eu não me engano, o nome da seguidora que me perguntou dessa trama foi a Marina. Então, eu vou deixar um izinho lá em cima nesse vídeo, tá? Aí vocês clicam lá que vai ter o coração, o vídeo do coração de renda francesa, tá? Tenho sim. Eu tenho ele gravado. Eu já gravei ele há algum tempo, tá pessoal? Então, eu vou deixar um izinho lá. E eu gostaria de pedir vocês pra dar uma olhada lá no meu canal. Tem muitos modelos lindos, tá? Tem mesmo, gente. Tem de miçanguinha infantil, miçanguinha adulto, flores. Tem uma série de vídeos que vocês vão fazer lindos modelos, tá? Tem muito, 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 muito. Eu gravei, eu estou, pessoal, eu comecei a gravar alguns vídeos mostrando os modelos que eu já tenho vídeo no canal. Por quê? O que que acontece? Às vezes a pessoa entra lá no meu canal e tem muitos modelos, né? E ela, eu estou separando agora, eu estou separando em grupos os meus, tá? É porque computador, você já viu, né? Eu vou aprendendo, assim, aos poucos. Eu sou meio, ó, complicada. Então, tem, se eu não me engano, o nome dela é Marina, gente. Não sei. É porque meu celular, eu vou apagando as mensagens e as fotos que eu vou recebendo, tá? Pra poder não sobrecarregar muito e acontecer igual o outro celular, tá? Gente, meu celular mudou, viu? Meu WhatsApp agora é um novo, ó. Quem tem aquele WhatsApp antigo e eu não estou respondendo é porque mudou, tá? Então, eu tenho, assim, ó, eu vou deixar um izinho lá em cima, no... Deixar um izinho em cima desse vídeo pra vocês, tá? Fazerem esse lindo bordado, ó. Coração de renda francesa. Grande beijo, Magnani Sena, do canal Havaianas Bordadas. Tchau, tchau. Olha que show, gente. Tchau, tchau, tchau.